Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso curso de gestão remota de equipes. Eu sou o Ricardo Malé, eu trabalho há mais de 20 anos como consultor, mentor e trainer e nesses últimos 10, exclusivamente desenvolvendo líderes em cursos presenciais, online e mentorias remotas. No momento que eu estou gravando para você este curso, a humanidade enfrenta a pandemia da Covid-19. Nesse cenário, muitas empresas acabaram encontrando no trabalho remoto a sua única chance de sobrevivência. Mas eu quero te dizer que o trabalho remoto pode nos oferecer muito mais do que isso. Um estudo da Universidade Stanford descobriu que os trabalhadores remotos produzem o equivalente a um dia a mais de trabalho por semana e essas pessoas são menos estressadas no trabalho e muito mais engajadas. Por isso, o trabalho remoto é uma tendência sem volta. Mais e mais pessoas querem trabalhar remotamente, mais e mais empresas estão permitindo. E aquelas organizações que não se adaptarem a esse modelo vão ficar concorrendo com outras que oferecem essa possibilidade para os seus colaboradores. E você como gestor está preparado para esse cenário? Então, imagina só se você pudesse desenvolver a autonomia da equipe para não precisar cair naquela maldição do microgerenciamento. 1. Manter sua equipe focada e produtiva, alinhando objetivos e prioridades eficazmente. 2. Mensurar de forma clara e objetiva o desempenho dos seus liderados. 3. Saber como gerenciar remotamente seus projetos, mesmo aqueles mais complexos. 4. Organizar uma agenda enxuta de reuniões, evitando o trabalho em excesso. 5. Desburocratizar suas comunicações com o time. 6. Ter um sistema confiável de gestão à distância para evitar estressar sua equipe e estressar si próprio. 7. Saber dar feedbacks transformadores para corrigir os erros e incentivar os acertos. 8. Tudo isso você vai conquistar com os conceitos, as técnicas e as ferramentas do curso Gestão Remota de Equipes. Então, vem comigo para a próxima aula em que eu vou te mostrar como aproveitar 100% desse treinamento. 10. Tudo isso você vai conquistar. 10. Tudo isso você vai conquistar. 10. Tudo isso você vai conquistar. 11. Tudo isso você vai conquistar. 11. Tudo isso você vai conquistar. 11. Tudo isso você vai conquistar. Obrigado.